Música Voltamos com o Taroba Rural. Só quem é líder de mercado de fungicidas pode oferecer produto de qualidade que você vai ter a garantia de estar tranquilo. Elatos, essa é a nossa dica de hoje, porque é uma mistura de dois princípios ativos que proporcionam um novo patamar no controle da ferrugem e também de outras doenças da cultura da soja. Essa proteção exclusiva permite que a lavoura expresse o seu máximo potencial produtivo, além de ter um maior residual do mercado. É tranquilidade na lavoura por muito mais tempo. Uma das características do Elatos é o efeito guardião. Protege a folha por dentro e por fora e tem bloqueio perfeito da respiração do fungo, o que faz com que a doença seja eliminada rapidamente. No Moíguaçu você encontra Elatos para proteger toda a sua lavoura. E agora vamos falar da premiação que a Copacol entregou esta semana aos melhores suinocultores e avicultores. Eles ganham e toda a economia da região também. O mercado de frango e suínos vai muito bem, obrigado. Ele cresce a cada ano e atualmente o Brasil é o terceiro produtor mundial e o líder em exportação de frangos. E muito desse sucesso se deve aos produtores do Paraná, em especial a região oeste, que movimenta uma boa fatia deste mercado. Para se ter uma ideia, nos 13 municípios atendidos pela Copacol, são 1.200 aviários e 120 pocilgas, um abate mensal de 15 mil suínos e 12 milhões de frangos. E como forma de reconhecer o trabalho que é feito nas propriedades rurais, a cooperativa realizou uma cerimônia festiva e entregou a 60 suinocultores e avicultores o prêmio de melhores do ano. Nós levamos em conta a participação do produtor na cooperativa, entrega de outras produções como soja e milho. Também esse seria um ponto de corte para estar avaliando a participação do produtor nessa premiação que a gente faz por meritocracia, avaliando num período de um ano. Nós temos 18 regiões, sendo que cada uma dessas 18 regiões, nós temos três produtores que são premiados. E demonstrando a força da mulher no campo, dona Cieli foi uma das premiadas. Esse trabalho é a dedicação que a gente tem com os franguinhos, os pintainhos chegam, a gente cuida com todo carinho, para que a gente saia bem, e a Copacol também. Então a gente faz de tudo para que isso possa acontecer cada vez melhor. O prêmio geral era o mais aguardado. Ele foi conquistado na categoria avicultura por Leodegário e na suinocultura por Milton Carlos. Sempre o meu técnico vinha me pedindo para fazer ampliação, reformar, que poderia melhorar o resultado. Então eu acreditei nisso e foi onde eu fiz a reforma. E esse ano é o primeiro ano depois da reforma que eu já consegui chegar no primeiro lugar. O trabalho da gente, dos veterinários que ajudam, os técnicos que vêm dar as instruções, e um pouco de sorte também, porque o clima ajudando um pouco, tendo saúde nos animais. Para Walter Pitol, presidente da Copacol, este reconhecimento faz parte dos projetos da cooperativa, que busca cada vez mais a eficiência e a qualidade na produção. Nós avançamos, buscamos produtividade, buscamos eficiência e a competitividade na atividade. E o produtor fazendo cada vez melhor o seu trabalho, através da ciência da técnica e da orientação, nós temos a produtividade, temos o resultado e temos o sucesso econômico da atividade. Olá, bom dia! Domingo de sol desde as primeiras horas da manhã. Só que certamente você que pulou cedinho sentiu aquele friozinho, não é mesmo? É que a massa de ar seco que ingressou no estado tem também uma característica mais fria, por isso as temperaturas ficam mesmo mais baixas no início e no fim do dia. Tanto que a mínima em Cascavel foi de 13 graus neste domingo. Mas à tarde isso muda, o sol continua e ajuda a elevar as temperaturas. Máxima hoje de 29 graus. No norte do estado, em Londrina, não tem previsão para mudanças nas condições do tempo, pelo menos até quarta-feira. Sol e tempo firme. Amanhã os termômetros oscilam entre 12 e 28 graus. Em Guaíra não é diferente, a estabilidade predomina e não há previsões para chuvas, pelo menos nos próximos dias. Um ótimo domingo para você. Até mais! É dia de trazer as crianças hoje para passear aqui na Expovel, na 35ª edição, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid em Cascavel. Ainda dá tempo, até hoje à noite. Você viu aí que a família toda pode vir para cá e aproveitar. Seguindo com o Tarouba Rural, agora a gente vai à região norte do estado para falar sobre a seca, na região de São Paulo. É, tem a ver com isso sim, porque em São Paulo não tem chovido suficiente e os preços das frutas, das hortaliças, têm chegado bem mais caro na Seasa de Londrina. Ele é indispensável na salada de muita gente, mas o preço do tomate está nas alturas. A caixa, que em junho estava em 30 reais, subiu para 40. Esta feirante já sabe por quê. Seca, não tem água. Ele não grana, ele murcha no pé. Antes disso aí, quem tem irrigação ainda consegue produção, quem não tem. A maior parte não tem irrigação. Esse é o porém. Está subindo todo dia, né? O outro produto que contribuiu para engordar a conta na feira foi a batata. A caixa de 50 quilos, que no início de outubro custava aproximadamente 40 reais, saltou para 100 em pouco mais de um mês. Eu compro pouquinho, pouquinho, para não ficar pesado no orçamento da gente, né? Com a falta de água em São Paulo, o Paraná passou a mandar tomate ao estado vizinho. Isso faz com que a produção que era para abastecer o Paraná está sendo dividida, então, entre o Paraná e São Paulo, né? Fazendo com que a oferta diminua um pouco e tenha esse aumento. Mas o item que mais apresentou um aumento de preço é este daqui, o limão. Em junho, uma caixa custava o equivalente a 25 reais. Agora não sai por menos de 120. As causas têm a ver com o clima no estado em que mais produz a fruta. Tem um período de seca, né? No estado de São Paulo que vem prejudicando desde a formação do fruto e aí, logicamente, uma produção menor do que o esperado. Prejudicou mais ainda a oferta, o que veio a encarecer o produto. Aqui na Seaso, nós temos grandes comerciantes e eles vão procurar abastecer o mercado com esse produto. Então, tão logo eles consigam uma fonte para abastecer desse produto, o preço, com certeza, tende a se estabilizar e aí ia começar a cair. Mas, para o final do ano, para temperar a leitoa lá, para fazer a caipirinha de final de ano, o consumidor pode estar preparado e que o preço do limão vai estar meio azedo. E a dica agora é para você que quer buscar um aperfeiçoamento na sua profissão ou então ingressar no mercado de trabalho. Já pensou em trabalhar na indústria? Você está preocupado pensando que trabalhar na indústria é só aquele negócio de chão de fábrica? Você está muito enganado, porque você, com os cursos do Senai, pode gerenciar equipes e trabalhar principalmente com tecnologia. É isso mesmo, e os cursos do Senai são bem facilitados. Todos podem participar. Veja só as opções de cursos que tem em Cascavel. Eletrotécnica, manutenção automotiva, redes de computadores, edificações, eletromecânica, segurança do trabalho e vestuário. Se interessou? Então faça o seu futuro na indústria com os cursos técnicos do Senai. Além de Cascavel, você também pode conferir, buscar informações em um Senai mais próximo aí da sua cidade. Tem em várias regiões do estado do Paraná. Aproveite, não perca mais tempo. Olha, está aí em nossa tela o site para você acessar e ter mais informações sobre os cursos próximos da sua cidade. Também o telefone. O telefone é o 0800-648-0088. Vamos ao intervalo? Bem rapidinho aqui no Tarouba Rural. Daqui a pouco nós vamos entrar na Feira de Sabores aqui na Espovel. Já estou com água na boca. Não sai daí, é rapidinho. Tchau.